Fala pescador e pescadora! PG aqui para mais um vídeo aqui no canal Espaço Pesca. Chegou a novidade muito, mas muito, mas muito esperada e muito bacana da Dyson aqui no Espaço Pesca. Morinete Diago, três modelos. Morinete modelo 1000, 3000 e 5000. Muito bacana, muito drag, muita força, um molinete super macio. Vamos aqui para a bancada, vou mostrar para vocês os três molinetes e vou dar ênfase a um deles. Depois todas as características também lá na loja, vou mostrar para vocês. Outra coisa, vou mostrar depois na prática usando esses molinetes para vocês, vocês vão gostar demais. Bora aqui! Então vamos lá pessoal, esses são os três modelos, tá? Modelo 1000, está dando um close aí. Modelo 3000 e o modelo 5000. Para quem sabe, acho que talvez alguém não saiba, 1000, 3000 e 5000. Na ordem daqui é o menor, esse aqui é o 1000, menorzinho. Esse aqui é o 3000, tamanho intermediário. E esse aqui o 5000, que é o modelo maior, tá? Eu vou abrir, essa é a caixinha de um deles, mas antes de abrir eu quero mostrar para vocês o detalhe. Que bacana! Todas as informações vêm aqui contido na caixinha, mas é muito bem feito. Difícil encontrar tanta informação bem feita assim, tá? Vamos lá, ó. Oito mais um, nove rolamentos, tá? Ele tem aqui, ó. O recolhimento dele, 5.2.1. Ele é um mononete 1000, gente, mas essa característica aqui é sensacional. Ele é um mononete 1000, mas ele tem 10 quilos de força, tá? Por quê? O drag dele é de carbono. Então é muito, muito, muito bem feito. É um mononete 1000 que tem 10 quilos de força. Então você imagina, é muito bacana. É alumínio, tá? E ele tem aqui, ó, 213 gramas de peso, o conjunto dele completo. É muito, muito bom. Aqui as características de linha, 020 cabe 180 metros, 023 cabe 150 metros. E 026 cabe aqui, ó, 120 metros. Então aqui você tem mais algum símbolo aqui bem bacana, tá? Na verdade são as mesmas informações, mas de formas diferentes. Então a força, tá? A leveza, o freio, assim vai, tá? Muito bem bacana. Aqui você tem o modelo que é, modelo 1000, da marca da I-100. E aqui você tem aqui também só uma divulgação da marca aqui, é o modelo 1000, tá? Embaixo não tem nada. E agora vamos dar uma olhadinha por dentro dele, pra você ter uma ideia de como ele é por dentro, tá? Vou abrir aqui a caixa. Olha como é bem feito. Tá? Muito bem bacana. A capa já vem com a capinha pra você guardar o teu molinete, o que não é comum e é muito bem bacana. A capa, inclusive, é um material que lembra um pouco de veludo e bem protegida por dentro, tá? E aqui o molinete que a gente já vai mostrar. Deixa eu só pegar aqui e mostrar o que mais vem dentro da caixa, que é a manivela e o molinete. E aqui dentro da caixa ainda vem as informações técnicas e também de garantia, tá? O mapa, pra quando você tiver que fazer uma manutenção, com todo o descritivo de todos os componentes do molinete, né? Isso aqui é muito importante, então tem toda a numeração e aqui embaixo o que é pra você ter condição de comprar. Muito bem explicado. Algumas características técnicas, parabéns que você adquiriu, selo de garantia, né? Mais características técnicas e aqui, tá vendo? Muito bacana o termo aí de garantia. Então é muito bem feito, muito bem bacana. Então agora partindo aqui pro molinete, ó, dá uma olhada. Olha como é macio esse molinete, como é bem feito, com drag de 10kg, tamanho sensacional, ó. Cabe na palma da mão, bem pequenininho, bem leve. O material muito bom, ó, super firme. Aqui a manivela, eu vou colocar do lado de cá, do lado direito, pra ficar só mais fácil da gente já trabalhar ela. Afinal já tá aqui, mas você pode colocar tanto de um lado quanto você tira daqui e põe pra cá e tira daqui e põe pra cá, tá? Então eu vou segurar aqui, ó, acabar de fechar ele. Tá aqui, ó, molinete bem bacana, super macio. Não faz um mínimo de... muito confortável, tá? Depois eu vou trazer esse molinete na prática. Você tem aqui o ajuste dele, né, de freio, tá? Não tem muito segredo. Aqui você atrava, tá? Pra você inverter o lado de recolhimento, né? Pra frente ou pra trás. Ele tem... ele não tem folga, é um molinete muito bacana, ó. Ele praticamente não tem folga, ó. Tá vendo, ó? Ele é muito bom. Geralmente o molinete você faz isso, aí você vai fazer assim, ele faz plec, plec. Ele tem uma folga. Esse aqui não tem folga, tá, pessoal? Não tem folga. É muito bom. Também tem aqui, ó, nele o apoiador pra você colocar a linha, ó. Vou mostrar pra você, ó. Então você enrolou, vai guardar, você fecha a linha aqui. Muito bacana, muito legal, muito bem feito também. O material é muito bom, tá? Além de bonito, ele é muito bom. Eu já tenho usado esse molinete há muito tempo. Ó, barulhinho aqui que todo pescador gosta, ó. Tomando linha, ó. Ó. Muito bacana. Então vale muito a pena. Essa é a versão 1000. Aí você tem a versão, vou só mostrar. Não vou mostrar a caixa pra o vídeo não ficar muito grande. Mas eu vou colocar um do lado do outro só pra vocês terem uma ideia. De tamanhos, né? 1000. Esse é o 1000. Esse é o 3000. E esse outro que eu vou abrir pra vocês agora é o 5000. O principal, o 3000, ele tem 12 kg de freio. E o 5000, ele tem 16 kg de freio. É freio pra caramba, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó. 1000, 3000 e 5000. 5000 é um molinete razoavelmente pequeno e leve, com 16 kg de força. Cabe bastante linha. Então é muito, mas muito, 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 muito fantástico, tá? 1000. 3000 e o 5000, tá? A característica, inclusive, que é legal a gente comentar, é a manivela do 5000, tá? A manivela do 5000, ela é diferenciada, própria aí pra você fazer aquelas pescarias de mar ou de peixe de couro e ela te dá uma... Deixa eu só segurar ele aqui pra fechar a carretilha. Fechar o molinete aqui, ó. Pronto, ó. Travou. Olha só como é que é a manivela, tá? Comparando com o outro, a manivela confortável pra um ultralight e a manivela super confortável pra uma pescaria mais pesada, tá bom? Então, o molinete muito, 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 muito bacana, mas muito mesmo, muito bem feito, bem diferenciado aí no mercado, tá bom? Molinete de água da Dyson. Lembrando que tem aqui no link, na descrição desse vídeo tem um link aqui pra você olhar os três modelos, ver preço, comparar. Vale e vale muito a pena. Molinete show de bola. Tenho usado aí ao longo de uns oito meses, mais ou menos. É muito bom. Mas muito, 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 muito bom mesmo. Pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquele like pra gente. Se você não gostou, não tem problema. Pode dar o dislike. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você tá perdendo muito vídeo que a gente coloca toda semana aqui, ó. Domingo vídeo. Terça-feira vídeo. Quarta-feira live. Sexta-feira live. No mínimo, quatro vídeos aí por semana pra você. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Adeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri